Salvador disse, todas as espécies, todas as informações, todas as criaturas estão unidas, elas dependem uma das outras e se separarão novamente em sua própria origem, pois a essência da matéria somente se separará de novo em sua própria essência, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Pedro lhe disse, já que nos explicastes tudo, dize-nos isto também, o que é o pecado do mundo. Jesus disse, não há pecado, sois vós que os criais, quando fazeis coisas da mesma espécie que o adutério, que é chamado pecado, por isso Deus Pai, veio para o meio de vós, para a essência de cada espécie, para conduzi-la a sua origem, em seguida disse, por isso adoeceis e morreis, parte perdida, aqueles que compreendem minhas palavras e as colocas em prática. A matéria produz uma paixão sem igual, que se originou de algo contrário à natureza divina. A partir daí, todo o corpo se desequilibra. Esta é a razão por que vos digo, tende coragem e se estiverdes desanimados, procurais forças das diferentes manifestações da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Quando o Filho de Deus assim falou, saudou-o a todos, dizendo, a paz esteja convosco. Recebei minha paz. Tomai cuidado, para que ninguém vos afaste do caminho, dizendo, por aqui ou por lá. Pois o Filho do homem está dentro de vós. Segui. Quem o procura, o encontrará. Prossiga agora. Então pregai o Evangelho do Reino. Não estabeleçais outra regra, além das que vos mostrei. E não instituais como o legislador. Se não serei cercados por elas. Após dizer tudo isso, partiu. Mas eles estavam profundamente tristes. E falavam. Como vamos pregar aos gentios o Evangelho ao Reino do Filho do Homem? Se eles não procuraram. Vão poupar a nós? Maria Madalena se levantou. Cumprimentou a todos e disse a seus irmãos. Não vos lamenteis nem sofrais. Nem hesitais. Pois sua graça estará inteiramente convosco e vos protegerá. Antes louvemos sua grandeza. Pois ele nos preparou e nos fez homens. Após Maria ter dito isso. Eles entregaram seus corações a Deus. E começaram a conversar sobre palavras do Salvador. Pedro disse a Maria. Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que qualquer outra mulher. Conta-nos as palavras do Salvador. As de que te lembras. Aquelas que só tu sabes. E nós nem ouvimos. Maria Madalena respondeu dizendo. Esclarecerei a vós o que está oculto. E ela começou a falar essas palavras. Eu disse. Ela. Eu tive uma visão do Senhor. E contei a ele. Mestre. Apareceste-me hoje numa visão. Ele respondeu e me disse. Bem-aventurado sejas. Por não teres fraquejado ao me ver. Pois onde está a mente? Há um tesouro. Eu lhe disse. Mestre. Aquele que tem uma visão. Vê com a alma. Ou com o espírito. Jesus respondeu e disse. Não vê nem com a alma. Nem com o espírito. Mas com a consciência que está entre ambos. Assim é quem tem a visão. Parte perdida. E o desejo disse a alma. Não te vi descer. Mas agora te vejo subir. Por que me falas mentira? Já que pertences a mim. A alma respondeu e disse. Eu te vi. Não me vistes. Nem me reconhecestes. Usaste-me como acessório. E não me reconhecestes. Depois de dizer isso. A alma foi embora. Exultante de alegria. De novo alcançou a terceira potência. Chamada ignorância. A potência inquiririu a alma dizendo. Onde vais? Estás aprisionada a maldade. Estás aprisionada. Não julgues. E a alma disse. Por que me julgastes? Apesar de eu não haver julgado. Eu estava aprisionada. No entanto. Não aprisionei. Não fui reconhecida. Que o tudo se está desfazendo. Tanto as coisas terrenas. Quanto as celestiais. Quando a alma venceu a terceira potência. Subiu e viu a quarta potência. Que assumiu sete formas. A primeira forma trevas. A segunda desejo. A terceira ignorância. A quarta é a comoção da morte. A quinta é o reino da carne. A sexta é a vã sabedoria da carne. A sétima. A sabedoria irada. Essas são as sete potências da ira. Elas perguntaram a alma. De onde vens? Devoradoras de homens. Onde vais? Conquistadora do espaço. A alma respondeu dizendo. O que me subjugava foi eliminado. E o que me fazia voltar foi derrotado. Parte perdida. E meu desejo foi consumido. E a ignorância morreu. No mundo fui libertada de outro mundo. Num tempo fui libertada de um tempo celestial. E também dos grilhões do esquecimento. Que são transitórios. Daqui em diante alcançareis em silêncio o final do tempo propício do reino eterno. Depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou. Pois até aqui o Salvador lhe tinha falado. Mas André respondeu e disse aos irmãos. Dizeis o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu de minha parte. Não acredito que o Salvador tenha dito isso. Pois estes ensinamentos carregam ideias estranhas. Pedro respondeu e falou sobre as mesmas coisas. Ele os inquiririu sobre o Salvador. Será que ele realmente conversou em particular com uma mulher? E não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião? Então Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro. Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Achas que inventei tudo isso no mau coração? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levim respondeu a Pedro. Pedro, sempre fosse exaltado. Agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Mas se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem. Daí a ter amado mais do que a nós. É antes o caso de nos envergonharmos e assumirmos o homem perfeito e nos separararmos como ela nos mandou. E pregamos o Evangelho, não criando nenhuma regra ou lei, além das que o Salvador nos levou. Depois que Levim disse essas palavras, eles começaram a sair para anunciar e pregar.